Música Bioma, doutor em didática da ciência pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, atualmente é professor associado e subdiretor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, quando coordena o programa de doutoramento em didática da ciência. Foi professor de Biologia no ensino básico e secundário, antes de ingressar no Instituto Politécnico de Santarém, onde condenou o Núcleo de Ciências Matemáticas e Naturais da Escola Superior de Educação e exerceu o cargo de vice-presidente. Dedica-se há vários anos à formação inicial e contínua de professores de todos os níveis de ensino, do infantil ao secundário. Supervisiona trabalhos de mestrado e de doutoramento nas áreas da educação em ciências, desenvolvimento profissional de professores, supervisão e orientação da prática profissional e integração das tecnologias de informação e comunicação em escolas e jardins de infância. Tem estado envolvido em projetos de investigação, formação e supervisão de professores de desenvolvimento curricular em Portugal e em outros países europeus, Agoa, Cabo Verde, São Tomé, Príncipe e Brasil, financiado pela Comissão Europeia, pelo Banco Mundial, pela Fundação Caústa, Lutra, Inferno e Júnia e por diversos governos. É professor convidado em programas de mestrado e soltamento de universidades espanholas e brasileiras. Obrigado. 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 da Cataluña, da Sociedade Cataluña de Química e da Associação Internacional da CPS para o Instituto de Ciências. A doutora Beli Tamanho nos falará sobre um enfoque indagativo e modernizador com o eixo da formação dos professores de ciências. E à minha direita, o doutor Leonardo Fábio Atine Férez, da Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia, que é licenciada em Química, Mestre em Docência de Química pela Universidade Pedagógica Nacional, com a Cataluña, doutor em Educação e Ciências pela Universidade de Ciclópolis, Brasil, atualmente é professor do Departamento de Química da Universidade Pedagógica Nacional e coordenador do Grupo Alterna Ciências. Atua como docente e investigador no Programa de Licenciatura em Química, no Programa de Estrado em Docência em Química e de doutorado interinstitucional em Educação. Tem experiência em publicações nacionais e internacionais na área do ensino de ciências em temas como o foco e CTSA, formação de professores, questões sócio-científicas, argumentação e a etnologia da ciência. Em 2012, publicou o livro, questões sócio-científicas da prática docente, ideologia, autonomia e formação de professores. Conta com mais de oito capítulos de livros publicados, dez artigos e entrevistas indexadas em âmbito nacional e internacional, além de contar com mais de 50 trabalhos publicados em memórias de congresso, contados no ensino de ciências e na formação de professores de ciência. Existiu vários trabalhos de graduação nesse mestrado, quadrado, na qualmente também dirige teses de doutorado. De 2012 a 2013, coordenou o projeto de investigação, questões científicas na formação de professores de ciência. E atualmente, coordenou o projeto de investigação colombiano-brasileiro, de formação de professores de ciência na Interfaço Universidade e Escola. O doutor Leonardo nos falará sobre análise crítica, currículo CTS e os aportes do desenho micro-curricular para a formação de professores. E tem, à minha direita, doutor Luiz Queira, de Aveiro, Portugal, com graduação no mestrado de doutorado em ensino de ciências, desde o olho que me faz com a professora na Universidade de Aveiro, onde tem a responsabilidade por várias disciplinas da licenciatura, primeiro ciclo, de mestrado, segundo ciclo, e doutoramento, terceiro ciclo na área de educação. É membro da direção do Departamento de Educação e tem participado em vários estudos e projetos de investigação e educação em ciência no ensino básico, com destaque para o Programa Nacional de Formação de Professores em Ensino Experimental de Ciências, o Ministério de Educação Portuguesa. É autor de várias comunicações, artigos e tem publicado vários livros, como, por exemplo, os guiões didáticos para professores do Programa Formação de Professores em Ensino Experimental da Ciência. É membro do Centro de Investigabilidade e Tecnologia na Formação de Professores da Universidade de Aveiro, onde tem desenvolvido estudos de investigação na área da formação de professores, capacidade de pensamento crítico, educação e ciência para os primeiros anos estudos de escolaridade e articulação de contextos de educação, corretamente, da assistência. O doutor Rui nos falará sobre os programas de formação de professores em CTS, potencialidades e dificuldades. Bom, agradecer à organização. A convidência para participar neste seminário é com muito gosto que o faço, principalmente por ser um seminário em Colômbia, um país que, bom, admiro muito por sua biodiversidade, por sua literatura, por sua arte, mas principalmente por sua gente. É que, ao longo dos últimos 8 ou 9 anos, eu tive o privilégio de trabalhar com muita muita gente de Colômbia, foi um verdadeiro prazer. A minha comunicação se centrará em discussão de alguns fatores que se podem considerar como associados ao sucesso na adopção de práticas de educação em ciência, tecnologia e sociedade por para os professores de ciência. Esta minha apresentação será baseada em um análise, um análise cruzado, de distintos estudos de caso que he coletado ao longo dos últimos 14 ou 15 anos, todos utilizando uma metodologia muito semelhante e que me permitiu reflexionar sobre quais são as características de os professores de ciência que conseguem implementar de uma forma bem sucedida atividades de ciência, tecnologia e sociedade, mas, particularmente, atividades de discussão de controvérsias sociocientíficas e socioambientais. Claro que se centrará em uma prática específica, como eu disse, de ciência, tecnologia e sociedade, a discussão de controvérsias sociocientíficas e analiza 11 estudos de caso realizados em profundidade e que foram publicados em diferentes periódicos científicos. E se pretende identificar os factores que influenciam positivamente na realização deste tipo de atividade no aula e também construir conhecimentos sobre como produzir processos de intervenção capazes de apoiar e de prover aos professores com a confiança, a motivação e também os conhecimentos necessários para a implementação deste tipo de atividade com as suas clases. Claro que, bueno, as práticas baseadas na discussão em classe podem ser distribuídas ou, inclusive, também combinar três grandes enfoques, a discussão de controvérsias, a resolução de problemas e o jogo de roles. Sin embargo, todos estes enfoques recurrem à expressão e à exploração de ideias, opiniões e experiência em um clima com uma característica muito especial, um clima de tolerância, respeito por as distintas opiniões, por as distintas experiências e experiências, com o objetivo de promover o desenvolvimento de conhecimentos e competências de cidadania e de resolução democrática de problemas. Precisamente porque a discussão é algo, na minha opinião, distinto de debate. Em debate há duas opiniões contrárias que como que lucham uma com outra, mas não há uma verdadeira aceitação do outro. Com a discussão é algo muito distinto. Implica que distintos grupos construíam algo em conjunto com distintas contribuições de distintos companheiros. Claro que, já todos sabéis que as controvérsias sociocientíficas e socioambientais que estou utilizando nesta comunicação, dizem respeito a controvérsias sociais, questões controvéridas, socialmente controvéridas, mas que estão todas elas relacionadas com, têm uma base científica ou tecnológica e que muitas vezes não é possível solucionar essas controvérsias somente recurrindo a dados científicos ou a ciência. É necessário, há toda uma mistura de situações que contribuem e podem auxiliar na toma de decisões sobre esses assuntos. Por exemplo, muitas vezes nossos valores, nossas emoções, são muito importantes em uma toma de decisões sobre esses assuntos. Mas, sem embargo, nós trabalhamos muito com os alunos com o objetivo de discutir bem o que é a diferença entre um conhecimento do sentido comum, do dia a dia e do cotidiano, e um conhecimento baseado em dados científicos. Claro que há muito publicado sobre as potencialidades da discussão de controvérsias sociocientíficas no aula, em termos tanto de aprendizagem das ciências, em termos de conteúdo, de processos e também da natureza da ciência, em termos do desenvolvimento cognitivo, social, político, moral e ético dos alunos, e permitindo também compreender que é a ciência como se produz, algo que é muito importante para que todos os cidadãos se podam, bueno, podam involucrar e participar em processos de tomas de decisões sobre questões científicas e tecnológicas. Todas competências que se consideram atualmente essenciales para uma cidadania ativa e responsável em relação a essas controvérsias. Claro que essas controvérsias fazem parte de muitos currículos, são valoradas por os professores, sem embargo, poucos professores conseguem utilizar esta metodologia e proponerem a sua discussão em suas classes. Então, a investigação dos fatores que contribuem ao sucesso da discussão dessas controvérsias é particularmente importante. Claro que, já há discutido isto, o que fiz foi um análise cruzado de 11 estudios de caso selecionados de um grupo mais amplo realizado desde 2001 e que envolviu a triangulação de informação obtenida através de observação no aula e de entrevistas semi-estruturadas e centrados em professores de ciências portugueses. Ciências que podem ser professores de biologia, geologia, química, física e que têm uma amplia gama de experiências que podem variar de 3 a 33 anos. Por isso, não se pode dizer que a capacidade de discutir ou de proponer, de involucrar aos seus alunos nesse tipo de discussão, seja característica de uma determinada idade ou de um determinado nível de experiência. E todos eles têm em comum o fato de que conseguem integrar a discussão de controvérsias socio-científicas em suas clases, tanto como um pretexto como um contexto para desenvolver competências nos alunos. São, não os vou amassar com isto, aburrir com isto, são os artículos onde extraí todos os estudos de caso que utilicé para este estudo. Claro que a implementação, e estes são resultados, os resultados que me gostaria de discutir com vocês, a implementação da discussão de controvérsias socio-científicas em classe depende de diferentes factores. Em primeiro lugar, das concepções dos professores sobre ciência. Isso é muito importante. Se um professor entende ciência como algo definido, como algo onde não há espaço para controvérsia, como algo fixo, bem estabelecido, claro que não vão proponer atividades de discussão sobre este tipo de controvérsias. Também as suas concepções sobre a educação em ciência. Uma educação que, para proponer, para utilizar este tipo de atividades, deve ser um conceito de educação em ciência como um espaço, um pretexto para desenvolver competências, e não somente para impartir conteúdos de uma forma exhaustiva. Outro aspecto e outro factor extremamente importante são as concepções dos professores sobre o currículo. Claro que se um professor tem uma concepção de currículo como somente um listado de conteúdos que devem ser impartidos de uma forma exhaustiva, claro que não vão proponer este tipo de atividade. É necessário toda uma concepção diferente de currículo, currículo como um contexto, como uma forma de promover diferentes competências. Por isso mesmo, não se trata de um professor como um simples técnico, um simples funcionário, que se limita a recorrer um listado de tópicos, mas sim um professor que tem margem de maniobra e que pode escolher não somente tópicos, mas também metodologias, de acordo com as competências que querem trabalhar com seus alunos e que, naquele contexto, são consideradas como particularmente importantes, socialmente relevantes. E depois também o conceito de cidadania. Em geral, os professores que conseguem proponer, de uma forma exitosa, este tipo de atividades, são professores que consideram seus alunos como cidadãos do presente e não como cidadãos do futuro. E isso é muito importante, porque utilizam este tipo de atividades como uma forma de capacitar, de empoderar seus alunos para a acção também. Mas sobre a acção, já tendrei a oportunidade de conversar com vocês amanhã, durante a minha conferência. Outros factores importantes, um sólido conhecimento de ciência em termos de contenidos, processos, natureza. Difícilmente poderemos proponer discussões sobre essas controversias se não temos, por exemplo, uma ideia de uma rede extremamente intrincada, complicada de interações entre ciência, tecnologia, sociedade e, por exemplo, também ambiente. É necessário ter fortes ideias sobre essas interações. E depois, conhecimento didáctico. extremamente importante para a planificação, a administração e a avaliação deste tipo de atividades. Por isso, os professores que conseguem proponer essas atividades são, em geral, pessoas que têm bons conhecimentos didácticos sobre estes três aspectos. Principalmente, o que preocupa mais aos professores é a avaliação. Como posso eu avaliar meus alunos de acordo com os pontos que são sugeridos, as competências que são sugeridas no currículo, utilizando este tipo de atividade. As concepções sobre o currículo, precisamente o que eu discutido, emergem como um importante estimulador da atenção que os professores prestam à discussão. É mais importante a concepção sobre o currículo que o currículo. por si. Porque o currículo, se os professores têm esta concepção de que têm a capacidade de modificar o currículo de acordo com as competências que querem desenvolver nos seus alunos, não preocupa tanto o currículo, porque sabem que o podem mudar, o podem moldar, o podem transformar. E a concepção também de educação científica, enfocada tanto na construção de conhecimento como também no desenvolvimento de competências. A concepção também de cidadania, e que é muito importante reconhecer aos meninos como cidadãos de pleno direito, capazes de uma actividade, de uma acção particularmente interessante, relevante, eficaz, junto de seus companheiros, de sua família. E também um resultado interessante, é que nesses casos, nesses 11 casos, há dois companheiros, dois professores, que tiveram actividade como científicos. E isso é particularmente interessante, porque lhes permite falar com outro conhecimento de causa sobre o que é a actividade do científico. E isso é particularmente interessante e também bastante motivador para os alunos poder discutir estes asuntos sobre o que é a ciência, como funciona, como é a actividade do cidadano, com um científico. Claro que, na maioria das situações, suas competências foram desenvolvidas em contextos de formação, em que tiveram a possibilidade de desenvolver todas essas competências em interação com outros professores, outros companheiros, superficionados também com outros companheiros de distintos niveis de educação, mas com seus alunos em suas clases. E isso foi particularmente interessante. Bom, acho que são ideias que já he discutido. Muito obrigada. 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 Boa tarde a todos. É para mim um honro participar nesta mesa redonda sobre currículo e informação decente e estar de novo em Bogotá, em Colômbia, por segunda vez, pela primeira vez, graças à invitação de Manny Mercedes Callejas. Bem, a parte da minha aportação na mesa redonda será centrada no interesse de integrar o enfoque indagativo e modelizador juntamente com o enfoque CTS na formação de professorado tanto inicial e permanente. As reflexões que farei serão, em relação ao que estou em minha experiência durante 18 anos, como coordenador e professor de formação inicial do curso de formação inicial de professores de física e química na Universidade de Barcelona e também como coordenador de programas de formação permanente em que se refere ao enfoque CTS. Vamos a ver se... A professora de Lourdes, a moderadora, nos fez a sugerência de responder a estas três perguntas. Os currículos actuales dos cursos de formação docente contemplam a formação CTS? Se é assim, em que medida? E, por último, que deveria ser incluído nestes currículos para que pudieran dar a formação pretendida? Vou tentar seguirme, em parte, o que puder, a estas três questões. Os cursos de formação inicial de professorado que se imparten em Cataluña se faz referência, de novo me refiro a a experiência que he tenido nestes anos, há três anos que deixei de encargar-me da formação. Está comigo, de outras maneiras, aqui, provavelmente, na sala, na sala, na sala, na sala, na sala, continua. Ah, moitas gracias. E é possível que ela possa aportar algumas matizaciones, mas nos anos em que eu estive, se fazia referência ao enfoque CTS, se faziam recomendación para a contextualização das atividades e das unidades didácticas. Esta elaboración de unidades didácticas constituía, de facto, o trabalho fundamental nestes cursos de formação inicial. Por tanto, iban dirigidas, pois, a promover, potenciar um enfoque CTS para estas unidades. Em alguns cursos de formação inicial e permanente, se dedicaban sesiónes específicas à apresentação de projetos CTS, concretamente, aos projetos de química, física e biologia em contexto, e, anteriormente, as adaptaciónes dos projetos de química, física e biologia salters. Es decir, estes projetos, que elaboraron grupos de trabalho de professores em activo, eram mostrados aos professores de formação inicial como exemplo alternativo aos livros de textos tradicionales, de projetos com este enfoque. Curiosamente, sempre venía a ocorrer que un 50% dos estudiantes se mostravam entusiasmados con esa orientación e outros 50% veían problemas, certos reacios, no sentido de não identificar-se exatamente com a proposta. Esas actividades se centraban, fundamentalmente, na elaboración de um projeto de ciências contextualizado para a ensenança secundária obrigatória, de 12 a 16 anos. Isto, actualmente, hai un proxecto de orientación competencial e CTS e, depois, hai tamén tres grupos trabalhando en proxectos CTS para o bachillerato. A vez que se face incidencia, actualmente, no enfoque CTS, se procura tamén facerlo no enfoque indagativo da ensenança das ciências e, de facto, hai, actualmente, moitos proxectos europeos, proxectos comemios, que é ao redor da introducción do enfoque investigativo no aula. Sin embargo, tamén se face en cuanto a modelización, pero a integración dos procesos de modelización e indagación non se toma en consideración na maioria dos proxectos. Quero dizer que estamos asistindo a propostas, proxectos, trabalhos de investigación e de inovación que ben se centran na indagación, ben na modelización ou ben no enfoque CTS. Pero é difícil contar con trabajos, ver con trabajos que intentan a integración deses tres aspectos. Respecto a la modelización, se reconoce actualmente a importancia dos modelos na ciência e a necesidade de saber usarlos para explicar os fenómenos, pero non hai un consenso amplio sobre o hecho de facer aos alunos partícipes da elaboración de modelos na aula. En este punto, é menos consensuado. En lo que respecta a proxectos CTS actualmente en desarrollo en Cataluña, en el CESIRE, que é un centro de formación, de centro de recursos e de formación de profesorado de ciências, se han elaborado, se han prácticamente terminado o de física en contexto e o de biología en contexto e se encuentra a mitad de desarrollo o de química en contexto. Os tres proxectos, como dixía antes, son herencia das adaptaciónes dos proxectos SALTES, dos proxectos de química ingleses en contexto, que se fixaron na década dos 90. Estes son proxectos que, aunque continuan na mesma línea e están inspirados nos proxectos anteriores, pero já se han elaborado de forma, digamos, autónoma en Cataluña. Este química en contexto, está formado para o bachillerato para alumnos de 17 e 18 anos. Estes son os títulos das unidades que componen o proxecto, Universo e Vida, o futuro do petróleo, recursos do mar e da terra, son os para o primer curso, os que están já elaborados, e disponibles, accesibles na web. É a dizer, que os profesores poden directamente baixar seus materiales. Non hai materiales en este momento escritos, sino todo digital. E o segundo de bachillerato que se está preparando serían estas cuatro unidades, cinco unidades máis, Energia en Acción, Amósferas e Oceanos, Agricultura Sostenible, Arte e Medicina e Metales para o Mundo. Para quem conozca o proxecto de Química Salters original, reconocerán estes títulos moitas das unidades do proxecto Salters. Física en Contexto está composta por cuatro unidades para o primer curso, Imágenes, referente a la luz e a óptica, o movimento, o universo mecánico, a energia, a corriente eléctrica, e no segundo curso, as ondas e o sonido, planetas e satélites, a nova imagen do universo, máquinas electromagnéticas e campo eléctrico. E, por último, Biología en Contexto está formada por dos unidades en o primer curso, unha basada sobre as enfermedades genéticas, de unha célula a moitas e, no segundo curso, bicicletas e metabolismo, infección, inmunidade e ciência forense e biodiversidade. Qual é a opinión dos profesores que utilizan estes proxectos? Se ha feito un estudio, concretamente, que presento, é realizado con a Biología en Contexto, a través de entrevistas e encuestas, e han encontrado algunhas destas respostas. A opinión do profesorado, esta profesora diría, presentar o conhecimento contextualizado ajuda a que seja máis perdurable e máis funcional e permite aos estudiantes realmente entender e tener capacidade de aplicarlo. As clases son máis participativas e atractivas. É adecuado para cualquier tipo de alumnado. Ajuda ao tratamento da diversidade. As clases conectan máis con os intereses do alumnado e, en consecuencia, os resultados son mellores. Mis alumnos han tenido problemas para estruturar o que se trabaja no aula. Esta é a primeira, digamos, opinión non tan positiva. O proxecto ajuda ao desarrollo de capacidades cognitivas superiores en o alumnado. É dicir, que, en conjunto, podemos tener unha satisfacción e unha opinión moi favorável a estes profesores que están utilizando este proxecto de Biología en contexto. Os alumnos aprenden tanto máis que en outros cursos. respecto a opinión dos alumnos, recogeríamos aquí algunha destas respuestas. Dicen, lo que facemos en clase nos interesa. As clases son máis divertidas. Podemos interpretar mellor os casos reales. Nos ha dado moito trabajo. Os exámenes de segundo curso resultaban máis fáciles que os de primeiro. É dicir, un pouco habituados con o cambio con a metodología, encontraban que no segundo curso de bachillerato les era máis fácil seguir o curso. Fazendo as actividades te das cuenta de en que puntos necesitas ayuda. Era necesario entender, non só memorizar. Al inicio nos costaba organizarnos, pero nós tamén tenemos un conjunto de opinións positivas respecto ao alumnado na utilización deste proxecto. Ora bem, todo non é positivo, sabemos que existen problemas nos proxectos curriculares con o enfoque CTS. Estas son algúnas das opinións que normalmente o profesorado aduce. Algunas áreas son máis difíciles de contextualizar que outras. Eu sou professor de química e penso que realmente os profesores de biología tenen a sorte de tener un área en que é moito máis fácil contextualizar a ciência que enseñan. ¿Cuánto me falta de Lourdes? Muito bem, gracias. Non sempre é fácil relacionar o contexto con o aprendizaje de conceptos. Esta é unha dificultad que todo o mundo que hai intentado elaborar materiales con o enfoque CTS sabe que ocorre. É a veces o contexto serve para unha motivación inicial, serve para introducir o tema, pero logo establecer unha unión íntima entre contexto e o aprendizaje dos conceptos non sempre é fácil. Non sempre é fácil conseguir un equilibrio adecuado entre contexto, aprendizaje, conceitual, indagación e reflexión sobre a ciência e as aplicacións. Talvez a crítica máis importante que se haga aos proxectos en contexto é que significa unha estruturación fragmentada dos conceitos. Estes conceitos non aparecen todos en unha mesma unidade, aparecen ao longo de un curso ou de dois cursos, portanto, requere un esforzo por parte do alumnado depois de relacionar a área conceptual que han ido aprendendo en unidades diversas. Há profesores que consideran que esta fragmentación conceptual pode repercutir negativamente no aprendizaje. Os exámenes externos de entrada á universidade en España non ten en cuenta o enfoque contextualizado. Isto é un elemento que sempre é un problema para a generalización deste enfoque. E alguns profesores non consideran relevante para aprender a ciência a contextualización, como comentaba agora Pedro Reis referéndose á metodología das controversias. A formación disciplinar do profesorado en España tampouco é a máis adecuada para este enfoque. Os profesores ten unha formación inicial de unha única disciplina aunque logo den en a escola secundária dous disciplinas física e química ou bien biología e geología. Así, pois, poderíamos dizer que, volvendo agora á formación inicial do profesorado de ciências, que os alunos se encuentran sometidos en nosos cursos de formación inicial a un conjunto moi amplio de propostas didácticas. Se les fala da importancia de contextualizar, de resolver situaciones problema, de interpretar os fenómenos mediante a elaboración de modelos, justificarlos, evaluarlos, prestar atención ás concepciones alternativas dos estudiantes, aplicar enfoques indagativos, reflexionar sobre a naturaleza da ciência. E, logo, se les exige como trabajo final que todo isto lo reviertan, que lo utilicen en a elaboración de unha magnífica unidade didáctica. Isto realmente é unha tarea difícil e, de hecho, mi experiencia é que non acabamos de conseguir que lo lograra a maioria dos alumnos. En realidad, acababan de hacer unha unidade didáctica en que ponían énfasis en alguno de esos aspectos, pero difícilmente conseguían unha unidade didáctica en que hubiera un equilibrio de todos ellos. quizás é algo inalcanzable para unhos estudiantes en un curso de formación inicial. O outro problema, tamén sempre difícilmente resuelto, é o hecho de non disponer novamente de suficiente número de tutores que estuveran trabajando en el aula con unha metodología similar á que les era presentada e promovida as sesións do curso de formación inicial. É a dizer, que aquí, os alunos, cando iban ao centro de prácticas, moitos de eles encontraban que había unha clara diferencia entre as metodologías propuestas en o curso e o que veían que na práctica facían os profesores que já tenían anos de experiencia. Algunas de as solucións que se adoptan tanto nos cursos de formación inicial como de formación permanente para guiar a elaboración de unidades didácticas poden ser as seguintes. O hecho de describir todos os criterios que pode seguir que debería seguir unidade didáctica se mostra ineficaz. É imposible que unha persoa poda que está en formación atender a todos os aspectos. Hay que dar unha prioridade a algunos de eles. En outro caso, o que se hace é proponer secuencias que se centren nada máis en un único objetivo, en alguno dos aspectos que señalábamos antes e se añade os outros de forma subsidiaria. Por exemplo, podría dicirse un enfoque CTS e os conceitos subsidiariamente ou ao revés. En realidad, esta é quizás unha das mellores solucións, penso. Outras veces o que se hace é sospechar o problema de dar unhas recomendaciónes de como elaborar as unidades e simplemente centrar a atención en, é decir, buscar actividades que sean innovadoras, que sean interesantes e depois secuenciarles de alguma maneira. Olvidando que, en realidad, é o hilo conductor da problemática que se aborda en unha unidade o que deve guiar é a súa elaboración. Por último, como conclusións, destacaría que deberíamos mejorar os sistemas de aprendizaje e tutoría en a elaboración e experimentación de secuencias didácticas que sirven como actividade de formación e evaluación básica dos cursos de formación do profesorado, contemplando o enfoque CTS específicamente. e debería promoverse o debate e a investigación sobre a mejor maneira de conjugar os diferentes elementos contexto, modalización, indagación e naturaleza da ciência que condicionan o diseño destas unidades didácticas e a enseñanza do aprendizaje das ciências en general. Posto que já vou justo de tempo, passo isto e simplemente lanzo esta opinión para o debate posterior, un pouco, para promover o debate. O enfoque CTS, en mi opinión, das ciências non devería abordarse como única concepción en a enseñanza das ciências, a formación. Debería poder ser vista por o profesorado como unha dimensión importante a incluir en seus clases e en sua formación, pero non a única. É a dizer, seria importante justificar a sua inclusión e asegurar un equilibrio, insisto de novo en esta idea, entre as diferentes dimensiónes que inciden na enseñanza das ciências. Contexto, modalización, explicación dos fenómenos, razonamiento, argumentación, aplicación dos modelos, indagación, comunicación e reflexión epistemológica. Lograr ese equilibrio non é fácil e creo que aí tenemos un campo por delante tanto na investigación como na formación. Sólo así se podrá avanzar en conseguir unha maior aceptación e generalización dos fundamentos da educación CTS, que é, en realidad, o que todos deseamos. gracias por sua atención, obrigado, un plazo de pensamento. Aplausos. 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 Boas tardes a todos e todas. Em primeiro lugar, quero agradecer a cada um de vocês a presença neste evento e agradecer a todas as instituições que estão involucradas na organização do mesmo. Bom, vou falar sobre análise crítica do currículo CTS e os aportes do diseño microcurricular para a formação do professorado. Estas considerações que vou exponer fazem parte, em realidade, de um grupo de investigación de um coletivo de pensamento que vem trabalhando o tema da formação de professores, tanto inicial como permanente, já durante dez anos aqui em Colombia. E na apresentação vou fazer um recorte de algumas reflexões a propósito de como entendemos o debate dos currículos em CTS e a formação, sobretudo, permanente do professorado. O objetivo de minha apresentação vai ser analisar alguns currículos CTS elaborados na última década do século XX e destacar a importância do professor como autor de unidades didácticas sobre questões sociocentíficas. Quando falo sobre o professor como autor, estou proponendo a necessidade que o professor na escola seja o que construa com seus pares em interação com a universidade o microcurrículo, que é o que, em última, determina os aprendizagens no aula. Algumas perguntas já clásicas, mas me parece importante retomarlas para dar claridade ao auditorio. Bueno, que entendemos por currículo en general e, em particular, por currículo de ciencias? Que tipo de currículos han sido construídos na perspectiva CTS? E quais são as perspectivas de formação e desenvolvimento profissional do professor nos currículos CTS? Bueno, quando pensamos no tema do currículo, uno generalmente recuerda três perspectivas. Generalmente, os professores nos centramos como na primeira, como na perspectiva máis convencional, de entender o currículo como contenidos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, metodologías, didácticas, organización, planeación, eficiência e objetivos. Mas hoje em dia sabemos que o currículo implica máis que isto. Implica pensar en questões de ideologia, questões de poder, questões de classe, questões de identidades. Estas perspectivas críticas do currículo nos ajudan a pensar non somente o que enseñar, o como, sino o porquê, o paraquê, o conquê. Bem, há outras perspectivas máis contemporâneas, como que já se perguntam por questões de identidade, subjetividade, diferenças, significado, discurso, saber e poder. Então, o que quero aqui presentar com esta diapositiva é que é necessário que entendamos teóricamente que o currículo tem que ver com muitos problemas, não somente ao redor dos contenidos de enseñanza, senão ao redor do que pensamos desenvolver com sujeitos em nossas clases, que é o que queremos fazer, o porquê, para que, que valores queremos construir, que identidades queremos construir, que subjetividades queremos construir no aula. Particularmente, nós temos trabalhado nessas duas últimas perspectivas, as críticas e as mais contemporâneas, digamos, com algum ponto de vista de modernismo crítico, e desde aí, pois, há autores que vocês ali podem apreciar, que nos han aportado bastante para entender essa ideia do currículo desde um ponto de vista crítico. A partir dessa perspectiva crítica, no 2010, no livro que mencionou a professora Maria Lourdes, na primeira parte eu faço um análise dos currículos em CTS, volvo a retomar as propostas existentes, já vocês seguramente as conhecem, somente para recordar, essa é uma das propostas mais comunes que existem e mais conhecidas, feita por o professor José López Cerezo e Luján, onde analizam os currículos que se construíram na década de 1990, 2000, um pouco da década também do 80, do século passado já, e intentam analizar os currículos CTS de acordo com... desculpen... de acordo com a maneira como incorporam na natureza da ciência e da tecnologia, a maneira como trabalha questões sociais de ciência e tecnologia, processos e produtos tecnológicos, e inventam três modalidades para entender os currículos, os injertos, ciência e tecnologia através de CTS e CTS puro. Essa é uma proposta também já bastante convencional, que a conhecemos, a Aiken Head, que analiza os currículos de acordo com o que vem incorporando CTS. E eu fiz uma proposta a partir da teoría crítica, eu fundamento um pouco a ideia de racionalidade, que plantea Habermas, de os interesses que construíram no conhecimento, e analiza os currículos na medida em qual é o interés que eles têm, se é um interés técnico, um interés práctico, qual é a racionalidade que está detrás deles, se involucra na participação do professor ou não, e alguma caracterização de os mesmos, somente me vou referir a alguns deles, os que estão em gris, são currículos que foram construídos, em realidade, por especialistas em química, biologia, física, construíram muitos materiales, por exemplo, o currículo SATIS, se la seguiu em inglês, por supuesto, construíram mais de 300 unidades didácticas, o Kencom construíram mais de 400 mil, depois as distribuíram e se consolidou como uma industria de materiales didácticos, por suposto, com alguns aportes importantes, porque o professor tinha uma orientação para pensar em sua prática, mas sempre com uma racionalidade tecnocrática, na qual o especialista definia que é o que havia que ensinar. Nesse sentido, havia outro tipo de currículos que se orientaram por uma racionalidade, mais prática, onde involucraram a participação dos professores, é o caso de SISCON, por exemplo, SISCON em as escolas, que, aunque produjo ocho unidades didácticas, foram produtos de investigações no aula com professores participantes. Tendo esse panorama de os currículos desde a perspectiva crítica, nós temos desenvolvido investigações em nosso grupo onde queremos apostar a construção de microcurrículos no aula. O que quer dizer isso? das primeiras perguntas que lhes fazia de pensar o currículo desde os contenidos, desde a evaluação, por suposto, mas também desde as identidades, desde as subjetividades, desde os interesses, pois o professor deve pensá-los também em seu salão de classe, e a isso é a que nós chamamos microcurrículo ou diseño curricular. E aqui temos desenvolvido várias investigações que eu vou resaltar. Algumas de elas, uma que desenvolvemos de análise de os discursos que os professores movilizam em suas práticas quando trabalham diseños curriculares eles mesmos. A propósito de questões sociocientíficas de seu interesse, ali caracterizamos o discurso ético, o discurso ambiental e o discurso didáctico como um dos elementos fundamentais que o professor deve considerar no momento de elaborar seu próprio currículo. Aqui quero mostrar, nós no grupo temos desenvolvido oito unidades didácticas mas com professores. Estas são quatro, quatro exemplos que quero trazer. Onde participam no diseño professores que estão em formação inicial, professores em formação permanente, professores em as escolas e professores de as universidades. A proposta é pensar questões controvertidas locales. En este caso, a primeira que vocês observam é uma questão controvertida da sabana de Bogotá, que é o uso do água dos vallados, os vallados são zonas de inundação, onde temos água do rio de Bogotá e essa água pode utilizarse para o riego de hortalizas. Então, a controvérsia é que se deveria ou não utilizarse esta água para rio de hortalizas que depois são consumidas por os habitantes da cidade. Então, ao redor de isso tem toda uma controvérsia do porquê utilizam essa água, se, em realidade, essa água, qual seria a contaminação, os níveis de contaminação de esse corpo hídrico, que implicação tem nesses cultivos que se fazem de hortalizas. Essa é outra questão controvertida, que tipo de carne prefere você em suas hamburguesas, todo o tema de as carnes processadas, que vou passar rápido e depois me vou entrar em uma. Outra que tem que ver com a experimentação com os animais e outra que é o rio frio, que é outro corpo de água que está aqui na sabana. Vou falar de uma em particular, perdão, de dois. Uma que tem que ver com o tema de substâncias ecoactivas, especificamente com a controversia que há no âmbito nacional e internacional frente à legalização da dose personal e o consumo dessas substâncias ecoactivas de forma legal. Aqui e outra que tem que ver precisamente com o aspecto da contaminação do água. Então, aqui quero mostrar já o diseño que os professores proponen. eles proponen secuencias de enseñanza, neste caso há duas secuencias, uma relacionada com o tema de contaminação. A ideia aqui é que se parte sempre da controversia, neste caso o rigor talista, como eu disse, a primeira parte dos professores no diseño curricular se enfrentam com um problema de análise discursiva e é a seleção de notícias reportagens de interesse no meio de comunicação. Como o meio de comunicação fazem recortes e o meio de comunicação representam várias vozes, os professores aprendem colectivamente a ser análise de discurso de os textos, para isso se utiliza a categoria intertextualidade, para identificar quem está falando desse reportagem, é o diário, é alguma autoridade científica, é algum autor governamental e, a partir desse análise discursiva, selecionar as notícias que mostram a controversia, poder entender os diferentes actores e vozes que estão presentes allí e, a partir de aí, fazer uma planeação de as actividades e as secuencias didácticas. Então, a partir de aí, a planeação, por exemplo, neste caso, vem toda uma parte de contextualização, depois vem uma redução temática, trabalhando os conteúdos específicos associados a essa controversia, neste caso, uma das hipótesis que havia da possível contaminação do água com metais pesados e, como vocês sabem, os metais têm bioacumulación e podem afetar a saúde do ser humano. Então, trabalha na ruta do mercurio, enfermidades causadas por a contaminação, fontes íricas contaminadas em Colômbia e, ao final, há um debate, como disse o professor Pedro, uma discussão, para que seja um termino mais apropriado, ao redor da controvérsia e ali se analiza, em este caso, cada unidade de ética tinha um objetivo, uma pretendia analizar a argumentação dos estudantes, outra, o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, outra, a relação entre razonamentos cotidianos e razonamentos científicos. Bom, então, aqui temos já na parte do diseño da seleção, a organização, a secuenciación, a avaliação, a claridade, a coerência e a atualidade, a articulação com questões científicas, a contextualização, o nível de dificuldade e a interdisciplinaridade. São alguns elementos que temos venido concretando com os próprios professores que tem que ter em conta nesse diseño microcomunicado. curricular. Já para ir terminando, o que podemos dizer até o momento é, em um programa de formação de professores que estamos construindo conjuntamente com a Unesp Brasil, estamos apostando em uma interface universidade-escola, construir microcurrículos com os próprios professores, fundamentados em dois conceitos, o conceito de asociaciones livres e o conceito de esferas públicas, onde os participantes nos vemos como pares, reconocemos os saberes dos professores, reconocemos os conhecimentos que construí na escola e também buscamos um reconhecimento do conhecimento científico que os professores producen nas universidades. as dificuldades que temos encontrado até o momento são muitas, tantíssimas, ainda existe predominando o currículo oficial como certa ideologia que tem que desenvolver, que tem que fazer a tarea, os tempos são muito escasos para discutir, ainda tem tensões muito fortes entre escola e universidade, os professores ven a universidade como aqueles que fazemos investigações sem nenhuma relação com a práctica, mas se desconoce todo o aporte teórico, e os professores das universidades, vemos os professores das escolas como aqueles que não querem preocuparse por pensar teóricamente os asuntos, mas nessa interface temos avançado e precisamente em um simposio os invito a que escuchen avances que temos tenido neste programa de interrelación entre a universidade e a escola e precisamente os aportes ao currículo e a formação docente. Finalmente, leo, fundamentados na racionalidade práctica e crítica, proponemos o diseño microcurricular como uma alternativa de trabalho para que o professorado elabore seus próprios materiais a propósito de questões científicas que são de seu interesse e que têm uma notable importância na atualidade por representar controversias sociais, políticas ambientais e éticas a propósito das implicações do desenvolvimento científico e tecnológico. Estas quatro unidades didácticas vão ser publicadas em um livro digital que esperamos compartilhar com todos vocês. Algumas referências bibliográficas e muitas obrigada por a atenção. Aplausos Aplausos Boa tarde. Vou falar em português e tentarei falar um pouco o cito castelhano, mas vou apresentar em português a maioria do que aqui trago sobre formação de professores. Aplausos Começo por agradecer obviamente o convite, vou passar à frente a parte dos agradecimentos, mas na pessoa da Maria Mercedes agradecer o convite e todo o trabalho que teve na organização deste seminário. Bem, o que trago aqui é um trabalho que foi realizado especialmente em Portugal para situar o nosso país e a Universidade de Aveiro, trago este mapa, para quem não conhece, a Aveiro é uma cidade do litoral português, com várias características, é conhecida como a pequena Veneza portuguesa, quem já esteve nos seminários de 2000, 2004 e 2008 conhece, quem não esteve poderá, num dos próximos seminários que se vier a realizar em Aveiro, estar e conhecer a cidade também. A Universidade de Aveiro está neste contexto, é uma universidade que pode-se considerar uma universidade nova no contexto nacional, tem 40 anos e uma das áreas a que se dedica é a formação de professores desde o seu início. Nesse âmbito, tem realizado investigação, para informar professores, tem realizado investigação, alguma dela foi aqui apresentada de manhã pela professora Isabel Martins e eu vou nessas partes avançar um pouco mais, embora alguma da informação que ela apresentou, eu vou retomar para salientar alguns aspectos. Muito rapidamente nestes 15 minutos, vou falar um pouco do contexto de estudo, depois, as vertentes, principios e orientações que têm sido usadas seguidas na formação de professorado, os resultados, potencialidades e dificuldades, considerações finales e as referências que se consultaram. Bom, fez-se uma revisão de estudos que foram feitos em Portugal em os últimos 10 anos, que se centraram em educação de CTS e para os primeiros anos. Em Portugal é o ensino básico, 9 a 15 anos de idade e nestes estudos na maioria foram usados princípios vertentes e orientações com linguagem um pouco diferente que se centraram explicitamente no CTS. O que é isto de princípios, quando estamos a falar de princípios, orientações, vertentes, estamos a falar de quê? Muito rapidamente apresento. Quando estamos a falar de vertentes, estamos a falar essencialmente de três vertentes. A primeira é a formação de professores centra-se nas concepções, nas visões que os professores têm sobre o que é a ciência, sobre o que é a tecnologia e as suas inter-relações com a sociedade. A segunda vertente tem a ver com o que é isto do ensino CTS. O que é que implica? Quais são os princípios que implicam o ensino numa educação CTS? E a terceira vertente que a maioria dos estudos tem, como foi dito ainda há pouco agora pelo meu anterior conferencista, foi a questão da construção coletiva dos materiais com os professores. Estas são as vertentes que a maioria dos estudos que foram realizados em Portugal contemplam na formação de professores. Os princípios são vários, devo dizer que estes princípios, amanhã numa comunicação de Bruçar-me-ei sobre estes sete princípios, gostava de salientar que estes sete princípios foram usados no programa que de manhã a professora Isabel Martins falou, no Programa Nacional de Ensino Experimental das Ciências para todo o país, para todo Portugal, estes sete princípios foram usados neste programa de formação. Saliento destes princípios a articulação entre a teoria e a prática, não ser um programa só teórico, mas haver uma articulação com acompanhamento supervisivo dos formadores à sala de aula dos professores para a implementação dos materiais que eles desenvolveram em conjunto na maior parte dos casos. Estes princípios também particularmente saliento a articulação entre a formação inicial e continuada de professores que se procurou. Alguns dos estudos que foram revistos em Portugal centraram-se na formação inicial, mas a maioria são da formação continuada de professores. Finalmente, nas questões da... Se aparecer... Nas questões... Avançou muito rápido. Nas questões das vertentes que deviam aparecer aqui, que não aparecem, o que se salienta é a questão do estudo das práticas. Ou seja, tem havido nestes programas de formação a intencionalidade de estudar as práticas. Mas quando falamos de práticas CTS, a que é que nos estamos a referir? Desde o estudo que foi feito em 2003, que nós criamos categorias de análise das práticas. Duas grandes categorias, a perspectiva, uma parte mais conceptual, com que se analisam, com que se olham as práticas, e uma parte mais procedimental, como é que se concretizam as práticas. Cada uma dessas categorias tem três dimensões de análise que estão aqui apresentadas. Este instrumento existe, está trabalhado, está publicado em vários livros, o último dos quais sobre o CTS, que foi publicado em português, num livro sobre educação CTS, por uma editora portuguesa. Se chama a atenção que esta conceptualização das práticas tem sido usada também fora do país, nomeadamente no Brasil, em vários estudos. Destes estudos, eu gostava, desculpa, mas isto saltou, e salta de um slide para os outros. Eu queria agora salientar as potencialidades, mas ele saltou aqui alguns slides, mas eu tenho-as presentes, e peço desculpa pelo facto, mas salto para as referências. As potencialidades deste estudo. Estes estudos têm permitido mudar as concepções. Por exemplo, em vários destes estudos que foram revistos foi usado o Vostes, a versão portuguesa do Vostes, do instrumento de concepções sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade, e a maioria dos professores participantes neste estudo mudaram as suas concepções de visões mais ingénuas para uma visão mais realista sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade. A maioria dos professores passou a ter práticas consistentes mais com os princípios CTS. A maioria dos professores passou a usar os materiais construídos em conjunto e passou mesmo nos anos seguintes a fazer algumas unidades, pelo menos algumas unidades, particularmente no ensino básico, porque é aí que se sentou esta revisão, centradas numa educação CTS explícita, clara, inequívoca. Dificuldades. A maior dificuldade foi aqui referida de manhã, que é que eu trago, é as políticas curriculares não acompanharem, nomeadamente, esta tendência da investigação. Dito de uma maneira diferente, os nossos políticos, nomeadamente em Portugal, terem legitimado muita da visão convencional do ensino das ciências com a introdução de exames nacionais, nomeadamente exames no ensino básico, que vieram legitimar práticas focadas na memorização da ciência. Estas práticas levaram a que muitos dos professores que estavam a fazer mudanças para uma educação CTS voltassem a ponderar a possibilidade de mudar as suas práticas para aquilo que faziam antes. Porquê? Porque é isso que é avaliado nos exames nacionais do Ministério de Educação grandemente. Ora, esta política está a dificultar muito em Portugal, do nosso ponto de vista e da análise que temos feito, um ensino CTS. Refiro, para terminar, que muitos professores questionam agora, nomeadamente, quando estamos a trabalhar na formação de professores e vamos aos estágios, vamos acompanhar os nossos professores que estão nas escolas a trabalhar, que os professores que os acompanham nas escolas nos dizem, os professores cooperantes nos dizem, que o ensino CTS é interessante, mas, no final, o que será avaliado é a memorização de conceitos. E, portanto, se os exames avaliam a memorização, não podem perder tempo com uma educação CTS. E esta é uma das maiores dificuldades que, no ensino básico, neste momento, estamos a ter em Portugal. E, globalmente, é isto. Obviamente que, peço desculpa pela rapidez, mas se houver questões, depois haverá, oportunidades de esclarecer o que entenderem. Muito obrigado. Bom, convido agora os nossos panelistas a subir, porque já há questões encaminhadas. Aplausos. 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 Bom, por enquanto chegaram a mim questões para o professor Pedro Reis e para o professor Aureli. Se houver mais algumas questões, algumas questões a serem feitas, por favor, encaminhe por escrito. Passo, então, de imediato a palavra ao professor Pedro Reis para que responda as questões a ele encaminhadas. Bom, distintas questões, algumas feitas em português, outras em espanhol e irei contestar cada uma em sua língua. Uma primeira pergunta diz respeito a qual a diferença entre a discussão e o debate como atividade argumentativa epistémica. Na minha opinião, o tipo de argumentação que se promove através destas duas abordagens, discussão e debate, tem consequências completamente distintas no desenvolvimento de competências nos alunos. A ideia que passamos através de um debate, claro que passamos a ideia também de ciência, tecnologia, como espaço de discussão, de controvérsia, sem dúvida, mas não passamos a ideia, ao contrário do que acontece com a discussão, que é possível e que se deve construir com base nas contribuições de todos os colegas. Logo, a atitude perante o conhecimento de cada um dos, e das opiniões de cada um dos intervenientes, é completamente diferente. E tem, claro que se podem, em ambos os casos, basear no respeito, na tolerância, mas creio que, em termos de produtividade, a discussão tem uma produtividade muito maior, precisamente porque a atitude é de se construir conjuntamente uma proposta melhor do que aquelas propostas individuais que existiam no início. Mais algumas questões. Uma em espanhol. Que metodologia utilizaram para determinar a concepção do currículo dos professores? Claro que nos basamos principalmente em entrevistas. Entrevistas em profundidade, com bastante tempo, em que discutíamos com os professores quais são seus objetivos educativos, educacionales, quais são, de que forma utilizam o currículo, como construem suas atividades, e através de todas essas questões é possível obter ideias sobre as ideias dos professores, as concepções dos professores sobre o que é o currículo. Outras em espanhol também. Que investigações se han feito em torno a influência no desenvolvimento do docente do uso de controversias sociocientíficas? Bom, que investigações, depende, há muitas investigações internacionais, em Portugal também, mas é muito interessante ver o efeito deste tipo de discussão e deste tipo de atividade em os professores. Para muitos, claro que é uma surpresa, porque não estão habituados, muitos vêm de cursos de química, de física, de biologia, onde não estão habituados a discutir as interacciones entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, muito menos questões de poder entre os distintos, os distintos involucrados neste processo. Por isso, é todo um aprendizagem e também todo um desenvolvimento, que se pode dizer, social, político, dos próprios professores. Há toda uma ideia que desenvolve também, e voluntade também, mas mais uma ideia de sua importância como professores em o tipo de atividades que propõem em suas clases e do impacto que essas atividades têm no desenvolvimento de seus alunos como cidadãos. Uma outra questão. Que investigações se han feito em torno a influência no desenvolvimento profissional? Que investigações se han feito em torno a influência das controvérsias socio-científicas no conhecimento didático de conteúdo dos professores? Acho que é isso que estão perguntando. Bom, sobre esta temática, conhecimento didático de conteúdo. Bom, já discutiu todo o conhecimento didático de conteúdo, que é necessário construir para este tipo de discussão, mas ao revés, não estou vendo que conexão. Bom, eu teria que olhar melhor, discutir melhor, e, bom, se o autor já poderá discutir comigo este aspecto mais tarde. Muito obrigada. Obrigada, professor Pedro Reis. Passa a palavra agora a professora Aureli, para quem também pode encaminhar as perguntas. A pergunta que se me ha feito é, em as secuencias didácticas ou o desenvolvimento de uma classe, o enfoque indagativo pode ser menos difícil que o enfoque modelizador? Poderia ser, então, poderia haver sempre um espaço para o enfoque modelizador em todas as clases ou o desenvolvimento de uma secuencia didáctica? Eu acho que o enfoque indagativo é mais amplo que o enfoque modelizador. É a dizer, podemos indagar com diferentes finalidades, uma das quais poderia ser chegar a modelizar um fenômeno, mas não sempre é assim. É a dizer, que poderíamos, talvez, estabelecer uma diferença, a mim me gusta estabelecerla, entre investigações que resolven problemas teóricos, que, portanto, o resultado de essa investigação produz conhecimento, conhecimento teórico, e aí sim é muito fácil ligar indagação e modelização em uma mesma actividade, em uma mesma sequência didáctica, enquanto que podem haver indagações para resolver problemas de tipo práctico, por exemplo, qual é o tecido que mais abriga, ou quais são os fatores que influem na disolução do azúcar, etc. em que, se não nos perguntamos, se não buscamos uma explicação, ou uma representação da realidade, podemos fazer uma indagação sem estar fazendo modelização. É a dizer, em uns casos, sim, é fácil levar os dois enfoques à vez, em outros pode ser separado, mas não importa. O importante, talvez, não necessariamente, é que todas as atividades integrem a vez indagação e modelização, senão que, no conjunto de atividades que se façam em um curso, pois há um equilíbrio entre esses propósitos objetivos. Contexto é fácil, sempre introduzirlo. A ideia de contextualizar sempre é possível. De todas as maneiras, projetos em contexto, secuencias em contexto e educação CTS não é exatamente o mesmo. É a dizer, que educação CTS vai mais além do que simplesmente contextualizar. Obrigada, professora Aurelia. Paso a palavra ao professor Leonardo, ao professor Rui, para que eles complementem também o que foi perguntado. Bom, me gostaria de plantear algumas considerações frente à pergunta que se faz sobre metodologias para determinar ou caracterizar concepções do professor Aurelio sobre o currículo CTS. Se bem, é certo, a grande quantidade de investigações que se fizeram em didática das ciencias de cada 90 do século passado, utilizavam instrumentos escalares para poder caracterizar concepções, creências ou diferentes tipos de instrumentos, tipo cuestionarios, com afirmações mais erradas. Se bem, é certo, proporcionar um inventário interessante para analisar essas concepções, é como se você sacasse uma radiografia das concepções, mas pensamos que podemos fazer uma película de as concepções e as creências. O que quer dizer isso? As perspectivas metodológicas de análise de discurso tentam analisar o tema de, mais além de concepções, os significados, os sentidos dos professores sobre ciência e tecnologia, a partir de estudar os enunciados que se construíam no salão de classe. Então, metodológicamente, nós estamos trabalhando perspectivas de análise de discurso, nas quais gravamos as clases, tentamos estudiar os processos de enunciación que ocorrem ali e contrastá-los com exercícios de entrevistas em profundidade e entrevistas colectivas para poder caracterizar um pouco o pensamento do professor, de que entende por ciência, por tecnologia e que sentido ele dá em sua práctica. Então, queria fazer esse aporte porque, se bem é certo, outro tipo de instrumentos são importantes, sobretudo para ser inventários e para manejar muestras muito grandes, aspectos qualitativos ou aspectos mais finos que ocorrem na prática, de pronto, podem explorar-se de melhor forma com essas perspectivas metodológicas, qualitativas e com análise de discurso. Muito rapidamente, clarificar alguns aspectos que têm a ver com as perguntas que fizeram anteriormente e também dar a oportunidade, se houver mais questões, de as colocarem. A primeira, sobre as concessões do CTS, gostava de dizer que estes estudos que foram revistos em Portugal, para além dos instrumentos sob a forma de questionário, a maioria deles fez entrevistas aos professores para complementar os dados obtidos com o questionário. Portanto, a validade e a fiabilidade dos resultados, do meu ponto de vista, é robusta para permitir, identificar e caracterizar as concessões sobre o CTS da maioria dos professores envolvidos. Devo dizer, todavia, que a maioria dos estudos revistos são estudos qualitativos, focados em poucos professores. Não são estudos quantitativos, como alguns dos que foram apresentados em algumas das comunicações da manhã, por exemplo, vindos do Brasil. Segundo aspecto, sobre as práticas CTS, de facto, há, e as atas do seminário CTS desde 2000, têm vários artigos sobre prática CTS. A maior dificuldade é entendermos-nos todos, na comunidade ibero-americana, o que é isto de prática CTS. Porque todos nós falamos muito de prática CTS, só que os enfoques, a forma como caracterizamos as práticas, e os destaques que damos a essas práticas, são muito diferenciados. E isso é bom. Somos todos, obviamente, na globalidade, defensores da pluralidade e da diversidade, de modelos, de teorias, de abordagens. Mas torna o processo e torna a investigação difícil depois de caracterizar e de fazer meta-análise. E isso foi também sentido em alguma da investigação feita em Portugal. Apesar de ser toda muito informada pelos mesmos enfoques, há depois a dificuldade de a caracterizar do ponto de vista do que são verdadeiramente práticas CTS. Daí a apresentação que fiz muito breve, de um instrumento que tem vindo a ser usado, com algum sucesso, porque ele tem, em cada uma das dimensões que apresentei, por exemplo, nas estratégias, que as estratégias é que hoje estamos de acordo, como algumas que foram apresentadas anteriormente, que são promotoras de uma educação CTS. Que materiais, como alguns que também foram apresentados, alguns dos projetos internacionais, como os saltas, que aqui foram apresentados também. E, portanto, essa base de entendimento é absolutamente necessária para que o discurso que vamos apresentando nestes seminários possa vir a tornar-se um corpo consubstanciado que permita o avançar da investigação ao nível da formação de professores. Quer inicial, quer continuada. Gostava também ainda de acrescentar que a forma como nós fazemos a investigação às vezes não é a forma como ela é entendida por quem vem de fora e por quem nos visita. Por exemplo, ao ter a oportunidade de ter uma doutoranda que vai apresentar no último dia deste seminário, a visão e a revisão que é a Rebeca que vai apresentar um trabalho sobre a forma como ela e vindo do Brasil viu a investigação que nós fazemos na Universidade de Aveiro e em Portugal permitiu-nos refletir sobre os caminhos que tomamos e alguns deles sobre os enfoques que temos se são ou não são claros e de que maneira é que são usados. E essa diversidade e essas diferentes visões nós precisamos de alargar a toda a comunidade ibero-americana e a maior dificuldade que eu sinto sinceramente é eu estou aqui a falar em português e a maioria dos castelhanos dificilmente me estão a entender. Bom, eu peço desculpas pela adiantada hora nós avançamos aí no intervalo uns minutinhos mas só para encerrar agradecer aos nossos quatro panelistas pelos resultados que eles trazem muito brevemente dos projetos de investigação que realizam apontando caminhos possíveis para a gente trabalhar um currículo numa vertente CTS relacionado com a formação de professores nós temos certamente nós temos certamente muitos desencontros ainda passando pela própria concepção de currículo a própria concepção do que seja de uma prática CTS mesmo assim acho que temos que refletir que essa concepção de currículo não se refere apenas aos cursos de formação de professores onde a gente tem que repensar a questão da formação didática adequada para um trabalho em CTS mas também retomando a fala do professor Isabel de manhã que acho que dá para fazer uma relação muito forte a questão das políticas públicas que a gente esbarra quando a gente fala de currículo pensar seriamente nas políticas públicas para currículo os resultados positivos aqui mostrados pelos quatro colegas apontam caminhos um caminho que não é fácil porque nós esbarramos novamente em função das políticas públicas com uma avaliação final como foi apontado por alguns e que a resistência dos professores não se deve apenas a não terem recebido uma formação didática adequada mas também por uma exigência governamental inclusive pelas provas oficiais cada um de nós nas suas instituições acho que a gente volta com muitas coisas para refletir com os nossos pares eu particularmente de Lourdes acho que a gente tem que formar grupos de resistência se a gente quiser mudar realmente grupos de trabalho e trabalho de base eu quero agradecer aos colegas Pedro Reis professor Aureli professor Leonardo professor Rui e convidar a todos agora para um intervalo então muito obrigada obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto